Fica comigo, meu velho Diga a Deus as mãos Não me pegue a solidão Meu é o porquê Eu preciso de você Lembrar da nossa canção Do nosso sonho em ti Por que fazer tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de Meu, meu, não diga a Deus Eu tenho tanto medo Fica sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só vai cuidar Não saia de mim E no peço de mim Vamos lá Eu sei mais pra eu olhar Do seu olhar E seguir mais uma vez